A questão diz da seguinte maneira, sendo o número n igual a 684 ao quadrado menos 683 ao quadrado, a soma dos algarismos de n é, então vamos anotar esse n aqui, o n é 684 ao quadrado menos 683 ao quadrado. Essa é a informação que a gente tem, os algarismos de n. Ok, bom, o que eu acabei de falar sobre aqueles produtos notáveis, você tem uma diferença de quadrados, não é porque você utiliza essa diferença de quadrados para expressões e algébricas, você não pode utilizar aqui, que são números. Então, o que você pode escrever isso aqui? Pode escrever isso como 684, olha só a aparência, você não vai fazer aqui, 684 vezes 684 menos 683 vezes 683. Olha só como é que você pode simplificar muito só fazendo isso aqui, utilizando produtos notáveis. 684 menos 683 vezes 684 mais 683. Esse indivíduo aqui é 1. 684 menos 683 é 1. Então, o seu trabalho é somar isso. Porque quando você tem o resultado disso, quando você multiplicar por 1, o resultado é exatamente o que está aqui. Então, isso daqui parece que virou só isso. Então, vamos lá somar. Bom, você pode fazer o jeito tradicional. 684, 683. 684, 684. 4 mais 3, 7. 8 mais 8, 16. Aí, um para cá. 6 mais 6, 12. Mais 1, 13. 1.367. Então, o n é exatamente 1.367. E o que ele pediu na questão? A soma dos algarismos de n. Então, já que o n é isso, a soma dos algarismos de n, eu vou colocar assim, né? Alguém vai entender como salgado, né? Muito bem. A soma dos algarismos de n, notação minha, tá? Isso aqui é 1 mais 3, mais 6, mais 7. O que é que dá isso? 1 mais 3, 4. mais 6, 10. Mais 7, 17. Vamos para outra questão ali. Ela diz, essa questão foi modificada, né? Determine o valor da expressão. 2.009 elevado a 2, menos 4, sobre 2.009 mais 2. Então, é isso que ele tem ali, né? 2.009 mais 2, 2.009 ao quadrado, menos 4. O que ele quer? Determinar o valor dessa expressão. Ele quer qual é o valor. Já que não tem variável aqui, então, notavelmente, você precisa descobrir quem é o bendito valor disso, né? O valor dele mesmo, do número. Você tem a mesma coisa aqui, né? Você pode utilizar a mesma coisa, porque você pode escrever isso aqui como sendo 2.009 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado aqui, é o menos 4. dividido para 2.009 mais 2. Por que eu não vou somar 2.009 mais 2? Porque eu estou vendo essa diferença de quadrados aqui, né? E vai ser relevante eu escrever isso aqui como se fosse um produto notável, que é o quê? 2009 menos 2 que multiplica 2009 mais 2. Isso em cima, né? Embaixo permanece 2009 mais 2. Agora observa. 2009 mais 2, 2009 mais 2 simplifica. e aí depois que você faz essa simplificação, sobra o quê? Sobra 2009 menos 2 que dá 2007.